Pois então Caio, muita pessoa nova aqui, que você vai mandar para o caifar.net Já posso até começar, manda para o caifar.net Já começa daí né Judá, já manda para o caifar.net, já não precisa nem responder, vamos lá, está tudo respondido Eu só vou perguntar para ela saber que é para ela Porque as pessoas, elas escutam coisas e aquilo entra né, fica ouvindo aquilo Aí chega aqui, você está dizendo que é completamente diferente, elas entram em conflito e perguntam Caio, bom dia, afinal doenças, sofrimento é permitido por Deus então? Claro Se nenhuma folha cai de uma árvore E não tem folha caída o tempo todo? Porque algumas pessoas dizem que doença, sofrimento não vem de Deus Rapaz, se eu não mandar limpar esse jardim, todo dia fica uma folharada que não acaba mais Deus consente que caia essa folharada toda no meu jardim E eu sou crente, ao invés de barrer eu devia me ajoelhar né, deveria Senhor segura as folhas Segura essa folha para a gente É, o meu cabelo, eu estou ficando todo calvo Eu pensei que eu ia morrer cabeludão, porque eu não tinha a menor tendência a calvície, está caindo E o pior, sabe o que é? Deus sabe Ele está sabendo Cada fio que cai, se cai o outro cai E ele está consentindo Consentindo, cara Está consentindo Mas por que Deus está permitindo isso na sua vida? Eu? Por que, Caio? Vai ver que Deus não gosta tanto assim de mim né? É o do cabelo Deixar as minhas, as minhas folhas caírem em cima de mim É horrível Meus cabelos caírem Olha ali em cima como é que está, olha Vai cair tudo, olha Olha, Deus permitindo isso Se eu não puser Sujando o quintal de fogo do Senhor Para cobrir, cairia tudo aqui dentro do tanquinho, aqui da aguinha Então eu fico tendo que ter esse trabalho Gabiru, o jovem, o Robertão, ficam trabalhando Fica aí limpando Pintando Porque Deus permite essas coisas É Sabe? É tão complicado É Ela quer saber por que Deus permite doença de crente? Não, porque ela falou que algumas pessoas dizem que doenças e sofrimento não vêm de Deus Não vêm de Deus Não, claro que não vêm de Deus Deus não permite doença nem sofrimento Vem da célula mesmo, viu? É Vem da escolha também Vem da escolha A doença vem da célula, mas o sofrimento vem da escolha, né? Então depende Né? Não é? Pode estar sofrendo porque está doente Tem todos os tipos de sofrimento, eu não vou começar Claro, claro Falar sobre isso aqui, porque senão a gente vai ter que voltar atrás e pedir mais três horas de tempo Sim Por isso é que ela tem que ir no Caio Fábio, .net Escrever a palavra doença, sofrimento Dor Ela podia escrever a palavra desnaturaliza ou naturaliza Desnaturaliza Se ela escrever a palavra desnaturaliza Ela vai ler um texto meu lá, uma mensagem sobre segunda epístola de Paulo Timóteo no capítulo 4 A graça de Deus não nos desnaturaliza É o nome da mensagem E ela vai ver um monte de coisas que Paulo viveu e sofreu e doenças e isso Sem fim Como por exemplo, se você ler o meu livro, um livreto chamado Está doendo Deve ter lá, está lá no caiofábio.net, na loja do site Está doendo Se o Judá tiver esse livro aí, mostra a capa para ela Pega esse livro, eu escrevi esse livro no final da década de 80, início da década de 90, eu creio Porque a onda no Brasil que tinha varrido o Brasil, igual a teologia da prosperidade varre hoje Naquele tempo era que crente não ficava doente Se uma pessoa tivesse fé não adoecia, se adoecesse é porque não tinha fé E vocês não podem imaginar o sofrimento que se abateu sobre milhões de pessoas no Brasil Que frequentavam a igreja E que pediam, pediam curas e curas e curas e não ficavam nunca curadas E foram perdendo toda a esperança, entrando em angústia, se sentindo as piores das pessoas, abandonadas por Deus Por causa disso eu escrevi esse livrinho, assim, num fim de semana E ele vendeu milhares e fez bem a milhões de almas, como faz até o dia de hoje Pegue lá e leia Agora, é no caiofábio.net que você vai resolver tudo isso no dia a dia Agora, se você quiser dar uma paulada final nessa história de crente fica doente ou não fica doente Nessas maluquices aí que te ensinaram, que não tem nada a ver com o Evangelho Leia o meu livro O Enigma da Graça Que é sobre a vida de Jó Aí você vai saber se crente fica doente ou não pode ficar doente É Você entendeu, querido? É tudo tão pequenininho A cabecinha de vocês ficou reduzida a parâmetros tão diminutos de compreensão Que dá dó de ver a que é que vocês foram reduzidos E o que é que isso faz na alma de quem fica assim reduzido A fragilidade A capacidade de doença mental que o cara adquire Porque ele é tão frágil psicologicamente Se ele adoece, ele interpreta aquilo contra ele Além da doença, ele ainda tem mais Deus favorecendo a doença contra ele É tudo muito perverso, é tudo muito diabólico Olha, eu vou repetir pela milésima vez Com o que fizeram do ensino da Bíblia na cabeça de vocês Satanás não precisava tentar mais ninguém no Brasil Porque Parou, Satanás Mas vocês já se estragaram para além do que o diabo conseguiria sozinho E aí? Eu adoro quando você fala isso Mas é uma verdade É verdade Isso é uma verdade É Satanás está sem ação O diabo disse, poxa, roubaram meu texto Acabou para ele, brother Ele não, ele está parado O diabo disse, olha, eu não vou mais tentar Porque eu estou tentando com categorias inferiores Ele está na rede Eu estou aprendendo com esse pessoal Os principais e potestades estão aprendendo com a putaria disso Que o povo chama de igreja E que não é igreja Eles ficam olhando e falam, olha, rapaz, aquele cara é bom Rapaz, eu não tinha pensado nisso Aquele cara, eu nunca imaginei Nunca Olha, cabra bom Olha o que estão fazendo Isso é bom Olha o que estão fazendo Olha o que estão fazendo Isso é bom, isso é bom, isso é bom Vem me ver TV O canal é você O canal é você O canal é você O canal é você Obrigado.